O mundo do Hadesot é vasto e repleto de lugares interessantes para explorar. Existem muitos monstros perigosos para enfrentar e você pode lutar contra eles sozinho ou em grupo. Além disso, você pode contemplar missões emocionantes e ganhar recompensas valiosas para ajudá-lo em sua jornada. Acesse www.hadesot.com.br e inicie sua jornada. Felipe, por que você está colocando essa piroquinha que parece uma azeitona para a flor? Por não, Rubini, eu não vou engolir. Para Rubini, foi meu bem-te-vi-gordinho, foi meu professor Elo Prado. Mas f***, cara. Idiota do c***. Salve, parrote. Obrigado pelos 14 meses. Tamo junto, é nóis. Acesse agora, link na descrição. Acesse agora, link na descrição. Não passa na minha cabeça. Eu vou morrer. Eu vou morrer! Corre. 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 Cuidado aí que amanhã, ó. Corre, corre. Primeira vez que amanhã, tá vendo? Foi, foi, foi. Ai, rapaziada. Olha a doll, rapaziada. A doll. Você usa ela, rapaziada. Essa doll é a coisa mais linda que tem, mano. Olha essa tua atleta de doll, rapaziada. A coisa mais linda, ó. Usou. 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 Ela vira, mano. Ela se transforma. A doll é a coisa mais linda. Pode mandar, hein, mano. Manda pro pai, hein. Oh! Minuto. Viado 38k de coin. Viado 38k de coin, rapaziada. Olha isso, mano. Que coisa... Sumiu. Ai, que verdadeira que ficou. Mano. Linda doll, tá? Parabéns aí, George Times. Belo item. Belíssimo item, tá? Valeu, baby. Estamos juntos. Um pouco mais tarde. O balanço aqui já cobra o dobro, já, pô. Pra mostrar o balanço, não, pô. Vocês lembram do... Esse negócio de mostrar o histórico de coin aí, do até guerra aí em servidor retrô? Vocês não lembram, não? Mostrar o balanço, entendeu? Tem... Deu belzado nesse servidor retrô aí, mano. O pessoal perdeu um tanto de servo aí. Pra mostrar, não. Opa, abri sem querer. É mentira! McManus é cria de ot? Bota o fé, bota o fé. Da hora ter esses caras então no servidor. Da hora. Eu não conheço muito a comunidade de ot, né? Os players de ot, eu não conheço muito. Jogam sempre com 80 a cabeça e sempre perdem a war. Será que eles vão perder dessa vez? E assim, eu vou escolher o time que mais donata. E eu vou ajudar esse time, né? Então, se eles donatarem bastante, provavelmente eles vão ganhar as guerras. Ah, Rubini, tô PZ15, me quica. Eu vou lá e quico. Rubini, a gente vai ser massacrado aqui. Eu vou lá e coloco uma pedra pro outro time no passar, tá ligado? Aí o reportar tinha uma pedra lá. Eu falo, uai, é do mapa. Como que os caras passaram pra lá dentro, pela parte pela pedra então? Ah, é uma quest. Tem que descobrir. Pô, pelo amor de Deus, né? Vocês tem que saber administrar um outro server, né, cara? Tá... ...de cassino. Aí é foda, pô. Bora, metizanas! Bora, metizanas! Chama no drop! Chama no drop! 100 dias de projetinho, fellas! Chama no drop, metizanas! Uh! Metizê! Metizê! Ananã! 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 Chega! Tamo junto, metiz! Não foi uma Graves, mas muito obrigado pela sua parceria e pela sua sorte, meu rei. Ananã! Disse, bom! Eu tô com uma Graves. Não quero ser certo! É verdade! É verdade! Mas não, não quero ser certo! Tô com uma Graves. Não quero ser correcta! É verdade. É verdade! Me dá de ser certo! O que é isso? meu Deus, meu Deus, meu Deus um pouquinho mais tarde meu Deus te cagão sem exceção tu não vai ser não boca de e se fodeu se fodeu e se fodeu E... Muito bom. Bato e bate essa... Posseiguadora É a mesma coisa...